O que é que você acha dessa obra de arte? Uma estátua estranha. E essa escritura eu acho que é o Kokomo. Eu acho que ela pareceu um camel. Engraçado, porque olha, ele tem montinho. Pernas, braços, lama, pinos, cabeças, chapéu. Super nelói e famoso. Eu acho que é o Motocan fantasma, que é todo de fogo. Ele tá correndo super rápido. Uma guerra, tipo... Primeira Guerra Mundial. Aquela parte da cabeça, a parte da armadura. Uma estata com a bunda de galinha, com a pele de cavalo e com a cabeça do tembolo. Parece que é um animal que eu nunca vi. Ele deve morar na Anazônica. Eu acho que isso aqui tá representando um cavaleiro que cortou as mãos. Eu acho que representa um peixe de armadura. Tô vendo um homem. Um homem? Um chapéu. Um chapéu engraçado, correndo. Uma estátua do museu. É uma escultura dos velhos tempos criadas. Achou ela um charme. Um espetáculo magnético. Onde você vai ter? Um품 do museu. Eu acho que é isso. Elas com a cabeça lembrou. E aí